O River vai estrear dia 5 de fevereiro na Copa do Nordeste e os trabalhos começam dia 2 de janeiro. Por enquanto, apenas os funcionários estão trabalhando e deixando no ponto o centro de treinamentos. Nós estamos dando continuidade a esse trabalho, final de ano, Natal e final de ano sem sossego para nós. Para quando for dia 2 de janeiro, está todo mundo pronto, o centro, o treinamento, toda a estrutura do clube para a chegada dos jogadores atuais e aqueles que já é parte do elenco e que nós possamos realmente fazer uma grande apresentação e dar um pontapé inicial para a temporada de 2015. Evaldo Carvalho, superintendente do River, praticamente não teve descanso durante esse período e espera ser compensado com bons resultados dentro das competições. O futebol é isso, a gente começou no ano passado, um dia após o Natal, perdão, ano passado não, esse ano, um dia após o Natal e agora no ano de 2015 nós estamos começando um dia após o Ano Novo. Então, o futebol a gente tem que também assimilar esse tipo de coisa e com certeza os grandes resultados vão ser dentro de campo para poder prevalecer aquilo que nós fizemos durante todo esse final de ano para deixar tudo pronto. Campo, quadra e academia, todos passaram por reformas e agora estão prontos para os jogadores desempenharem suas funções. O campo foi feito uma reforma, nós estamos nos momentos finais do campo, falta só fazer um plantio de grama que essas placas já devem estar chegando para ser colocadas. A academia passou por uma revisão total, o campo de areia está sendo todo reformulado, então com certeza não vai ter problema para os atletas e nem para a comissão técnica no início dessa temporada. Vale lembrar que a Copa do Nordeste dá direito ao campeão disputar a Copa Sul-Americana. Para o River, a caminhada começa no dia 5 de fevereiro na Paraíba contra o Botafogo. Depois o Galo Carijó, o campeão piauíense, fará dois jogos seguidos dentro de casa, contra o Ceará e contra o Fortaleza. Assim como toda a torcida do River, a diretoria também aposta no treinador Flávio Araújo. O primeiro passo nós demos, foi contratar um grande treinador, um treinador que a torcida e vocês da imprensa sempre pediram, sempre queriam ter a satisfação que ele voltasse a trabalhar no futebol do Piauí. Mantemos uma base boa do ano passado, uma base de que a equipe disputou a temporada de 2014, essa base foi mantida. A casa do atleta recebeu uma nova pintura e novos colchões. Uma coisa é certa, os jogadores do River terão estrutura e conforto fora de campo.